Queridos irmãos e amigos, eu quero saudá-los com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar com todos vocês nesta manhã. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar com todos vocês aqui esta manhã. Esse é um encontro especial. Estamos revendo os nossos queridos irmãos e conhecendo mais membros que integram a família do movimento de reforma. Nós estamos vendo nossos amigos e irmãos e conhecerem novos irmãos que são parte da família do movimento de reforma. Eu trago saudações de todos os nossos irmãos da região sul-americana. Eu trago a vocês de todos os nossos irmãos da região sul-americana. Quantos recebem? Quantos recebem? Obrigado. Obrigado. Eu quero convidar todos vocês a abrirem suas Bíblias neste momento. Evangelho segundo Mateus capítulo 24. E vamos ler no Gospel of Matthew capítulo 24. Versículo 14. Versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O versículo 14 integra um conjunto que forma a exposição de Jesus à resposta de uma significativa pergunta. Essa pergunta nós encontramos no versículo 3 deste mesmo capítulo. Segunda parte nos diz, Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Em resposta a esta pergunta, Jesus mencionou os sinais que precederiam o seu segundo advento. E nós encontramos um paralelo no Evangelho de Marcos capítulo 13 e no Evangelho de Lucas capítulo 21. E podemos dizer que todos os sinais enumerados por Jesus já se cumpriram e outros estão se cumprindo em nossos dias. Então todos os sinais enumerados por Cristo que precederiam a sua vinda, constituem uma realidade para todos nós. Então os sinais mencionados por Jesus que precedem o seu segundo advento, são uma realidade para nós em nossos dias. Mas o clímax está aqui nesta expressão. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. E este Evangelho dos Reinos será pregado em todo o mundo, para uma vitória a todas as nações, e então o fim vem. Antes que o fim venha, o Evangelho necessita ser propagado a todas as nações. E nós somos convidados por Jesus para assumir uma responsabilidade nesta magna obra. E nós somos chamados por Jesus para participar nesta importante trabalho. A Igreja foi chamada para evangelizar. A Igreja foi chamada para evangelizar. Você integra a família de Deus aqui na Terra. A responsabilidade que recai sobre a Igreja, recai diretamente sobre você. Enfim, todos nós estamos envolvidos nesta magna obra. E qual é o Evangelho que devemos anunciar? E qual é o Evangelho que devemos ensinar? Isso é o Evangelho do Reino. Aqui está a diferença entre o Evangelho verdadeiro e o Evangelho popular que se propagam aí no meio do cristianismo. Aqui está a diferença entre o Evangelho verdadeiro e o Evangelho popular que é pregada. O Evangelho do Reino traz o conjunto da verdade presente. O Evangelho do Reino traz um grupo de verdade. A verdade que nos liberta do pecado. A verdade que nos liberta das tradições dos homens. A verdade que nos liberta de muitos dogmas do cristianismo. A verdade que nos liberta de todo o mal. Encontramos, então, a verdade salvadora. E Jesus é o centro desta verdade. Jesus é o centro desta verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, eu sou a verdade, a caminho e a vida. Não existe Evangelho verdadeiro sem Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós encontramos a solução para todos os problemas da humanidade. Em Jesus nós temos a solução para todos os problemas da humanidade. Em Jesus nós temos a nossa única esperança de redenção neste mundo. Em Jesus nós temos a única esperança de redenção neste mundo. Descrevendo a ação da igreja, a missão da igreja, a revelação nos diz assim, A igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir. E sua missão é levar o Evangelho ao mundo. Descrevendo o trabalho da igreja, a inspiração diz, Novos territórios deverão ser trabalhados por homens inspirados pelo Espírito Santo. Novas igrejas devem ser estabelecidas e novas congregações organizadas. Nesta presente época deve haver representantes da verdade presente em cada cidade e nas mais remotas partes da terra. Novos territórios deverão ser trabalhados por homens inspirados pelo Espírito Santo. Novas igrejas devem ser estabelecidas, novas congregações organizadas neste momento. Novas igrejas devem ser representantes da verdade presente em cada cidade e nas mais remotas partes da terra. Novos territórios precisam ser alcançados pelo Evangelho. Novos territórios precisam ser alcançados pelo Evangelho. A igreja tem que cumprir a sua missão. E a vida da igreja, o reavivamento da igreja, está dentro desse conjunto, o conjunto que constitui a propagação do Evangelho a todas as nações. E a vida da igreja está dentro desse reavivamento, que constitui a propagação do Espírito Santo. Eu quero destacar, nesta manhã, alguns aspectos da região sul-americana. Eu gostaria de mostrar, nesta manhã, algumas partes do trabalho na região sul-americana. Nós temos um grande desafio. É o desafio do mundo. Nós temos um grande desafio. É o desafio do mundo. O mundo com todos os países, ilhas. O mundo com todos os países, ilhas. O mundo com mais de 7 bilhões de pessoas precisam ouvir a mensagem. A mundo com mais de 7 bilhões de habitantes que precisam ouvir o Espírito Santo. Na região sul-americana, nós vamos destacar alguns aspectos para que vocês tenham conhecimento da realidade da obra e os desafios presentes. A nossa região está hoje com mais de 14 mil membros. Nós temos mais de 4 mil membros na nossa região. E ela é formada pela União Norte Brasileira. E ela é formada pela União Sul Brasileira. A União Brasileira, a União Peruana, a União Boliviana, a União Equatoriana, a União Equatoriana, a União Chilena, a União Sud-Americana, a União Southern-South-Union, a Missão da Guiana Inglesa, a Missão do Suriname, e a Missão da Guiana Francesa. No Brasil, nós temos uma população com mais de 206 milhões de habitantes. No Brasil, nós temos uma população de mais de 206 milhões de habitantes. E temos hoje, no censo de hoje, cerca de 10 mil membros. E hoje, nós temos uma foto da capital brasileira, Brasília. Aqui nós temos uma foto da capital brasileira, Brasília. E aí está a sede da União Norte Brasileira. Nós temos aí o território que cobre esta União, que é parte da região Norte, juntamente com a região Nordeste. Nós temos algumas instituições, como uma escola, estabelecida em Brasília, com centenas de alunos. Outra escola, estabelecida em São Domingos, do Araguaia. E nós temos uma foto do Conselho Deliberativo da União Norte. Aqui nós temos uma foto dos membros da União Norte. Uma foto dos obreiros e pastores que atuam naquela união. Uma foto dos pastores e ministros que trabalham naquela região. Uma foto de um evento realizado com as esposas de líderes na União Norte. Aqui é uma foto de um seminário, com as esposas de líderes da União Norte. O encontro dos tesoureiros das diversas unidades da União. Aqui é um seminário, com os tesouros das unidades dentro da União. E temos a sede da União Sul Brasileira. A União Sul Brasileira é formada pela parte mais sul do país. A União Sul Brasileira é formada por unidades na parte sul do país. Então nós temos aí os territórios São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, etc. Aqui são os territórios São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, etc. Uma foto dos obreiros e pastores da União Sul Brasileira. Aqui são os trabalhadores da União Sul Brasileira, pastores e bíblia. Um seminário para líderes realizado também nesta união. Um seminário para líderes, ajudado na União Sul Brasileira. Uma foto de um grupo de co-portores, por ocasião de um congresso de co-portagem. Aqui está o grupo de todos os co-portores presentes no evento. Aqui são os co-portores que vinham àquele evento. E nos últimos quatro anos, A União Sul Brasileira teve o maior número de ordenações ao pastorado e ao ministério na história do movimento de reforma. Nesses últimos quatro anos, a União Sul Brasileira teve a ordenação de pastores, ministros e cidadãos. A clínica Oásis Paranaense está estabelecida dentro do território da União Sul Brasileira e administrada por esta união. Também na sede da União Sul foi inaugurado o primeiro estúdio de mídia do movimento de reforma. Uma obra em parceria com a Conferência Geral e as Uniões Brasileiras. É um trabalho que tem a cooperação da Conferência General com as Uniões Brasileiras. Nós temos uma foto da editora missionária Verdade presente. E aqui o grupo dos alunos que participaram da última formatura do Seminário Teológico Ebenezer. Aqui nós temos uma foto dos alunos que graduaram no último termo da escola missionária do Ebenezer Seminário. No Peru, nós temos 2.827 membros. Aí está uma foto da capital do Peru, Lima. Aqui está uma foto da capital do Peru. Aí está a sede da União Peruana. Aqui está a sede da União Peruana. A igreja sede da União. Essa é a igreja na parte interior da igreja. Aqui está uma foto do interior da igreja. O grupo de pastores e obreiros que atende aquela União. Aqui estão os pastores e os trabalhadores de Bíblia. Uma foto aí do refeitório da sede. Essa é a sala de alunos da União Peruana. E agora entramos na Bolívia. E agora entramos na Bolívia. A Bolívia tem 740 membros. Onde temos 740 membros. Aí está uma foto da capital do país. Aqui está uma foto da capital do país, La Paz. E os ministros e os obreiros que atendem aquela União. E aqui estão os ministros e os obreiros da União Peruana. A última Assembleia Organizadora foi em Santa Cruz de la Sierra. A última reunião de reorganização foi em Santa Cruz de la Sierra. Aí está uma foto da igreja de Santa Cruz. Aqui está uma foto da igreja de Santa Cruz. Os missionários. Os missionários. Que participaram ali da graduação da escola missionária. Que estavam presentes durante a graduação da escola missionária. Então nós temos ali os 5 formandos da escola missionária. Ao lado de alguns missionários. Aqui temos 5 estudantes graduados. E alguns dos trabalhadores com eles. Uma foto de uma reunião de reavivamento espiritual em Cochabamba. Aqui está uma foto de uma reunião de reavivamento espiritual em Cochabamba. E essa reunião foi coroada com um batismo de muitas almas. A Bolívia também sediou o primeiro simpósio sul-americano de música. Em Bolívia também tivemos o primeiro simpósio de música na América do Sul. Ele foi realizado na cidade de Cochabamba. Ele foi realizado em Cochabamba. Aí estão os delegados representando as unidades sul-americanas. Aqui estão os delegados representando a região sul-americana. E agora todos os que estiveram presentes ali durante o evento. E aqui estão todos os que participaram deste evento. Equador. Equador. Equador, a União está organizada com 362 membros. A União Equador é organizada com 362 membros. Temos a foto da capital. E aí estão os oficiais eleitos na Assembleia de Transição da Associação para a União Equatoriana. Aqui estão os oficiais eleitos quando a União, do campo, passou a ser uma União. E aqui estão os delegados que foram presentes naquela Assembleia. Aí está uma foto da Igreja de Ambato. Aqui está uma foto da Igreja de Ambato. E também um programa jovem que foi realizado ali no Equador. E também aqui uma convenção de jovens que foi realizada ali no Equador. Agora nós temos aí o Chile. Agora nós temos o Chile. O Chile é marcado por algumas paisagens encantadoras. Chile tem algumas sede da União Chilena. Aqui está a sede da União Chilena na cidade de Linares. Está na cidade de Linares. Aqui está a sala do refeitório, em um evento que nós tivemos ali. E os pastores e obreiros que atendem aquela União. Aqui estão os trabalhadores da União, pastores e bíblos de Bíblia. Esta é uma das igrejas no Chile, a Igreja de Osorno. Esta é a igreja em Osorno, Chile. E uma foto de um congresso jovem. E aqui está a Convência de Jovem. Saímos do Chile e vamos para a Argentina. Saímos do Chile e vamos para a Argentina. A Argentina tem hoje uma população com mais de 42 milhões de habitantes. Argentina tem hoje mais de 42 milhões de habitantes. E o número de membros não é grande. E o número de membros não é grande. Mas estão espalhados por toda a parte do território argentino. Mas estão espalhados por toda a parte do território argentino. Aí está a foto da capital. Aqui está a foto da capital. Com algum probleminha técnico aqui. Buenos Aires. Buenos Aires. Em seguida, a sede da União. Aqui está a sede da União. que está estabelecida em Ciudadela. Está estabelecida em Ciudadela. Este é um evento que reuniu os líderes daquela União, obreiros e pastores. Aqui está um evento em que nós reunimos os trabalhadores e pastores da União. Em seguida, uma foto do interior da igreja-sede ali da União. Também uma conferência espiritual realizada naquele país. Aqui está uma conferência espiritual realizada naquele país. Uruguai. Uruguai tem uma população pequena e o número de membros naquele país também é pequeno. Uruguai é um país que tem uma população pequena e também um número de membros naquele país. Montevideo, a capital. Montevideo, a capital do Uruguai. Esta é a foto onde está estabelecida a sede. Esta é uma foto de onde está a sede. E os últimos alunos que se graduaram em uma escola missionária estabelecida ali em Montevideo. E aqui está a foto dos últimos alunos que graduaram em Montevideo, da escola missionária estabelecida em Montevideo. Uma foto do interior da igreja, ali da capital. Aqui está a carta capital, uma foto de sua sede. Paraguai tem uma população pequena. Paraguai também tem uma pequena população. A nossa igreja também é pequena. Nós também temos um pequeno número de membros na nossa igreja. Aqui está uma foto da sede administrativa do governo. Aqui está uma foto da igreja, de alguns irmãos. Aqui está a foto da nossa igreja e de alguns bolo. E um reavivamento foi iniciado ali através de um trabalho de culinária vegetariana. E um trabalhador que tem um gosto pela culinária começou esse trabalho especial ali. E um trabalhador que gosta desse trabalho culinária começou essa revivência. E no último evento teve a participação de muitas pessoas que não conheciam a igreja e foram ali e participaram do evento pela primeira vez. E um dos últimos eventos teve um bom número de visitantes que não conheciam a carta e que participaram desse evento. No Paraguai, esta é a igreja, a última igreja que foi inaugurada na cidade de Presidente Franco. Essa é a última igreja que foi aberta no Paraguai, na cidade de Presidente Franco. Guiana. Guiana. Na Guiana nós temos atualmente 18 membros. Na Guiana nós temos atualmente 18 membros. Aí está uma foto da capital. Essa é uma foto da capital. Uma foto dos nossos irmãos no interior da igreja. Uma foto dos nossos irmãos no interior da igreja. Uma foto dos nossos irmãos no interior da igreja. Guiana francesa. Frente Gaiana. Atualmente temos sete membros. Nós temos sete membros lá. Aí está uma foto da capital, Caiane. Essa é uma foto da capital. E os membros que se reúnem para adorar a Deus ali numa programação que acontece regularmente em devoção a Deus. Aqui está uma foto dos membros que se reunem regularmente para adorar a Deus. Nós temos membros e interessados. Nós temos membros e nós temos seres interessados. Esta é a foto do obreiro que atualmente atende a Guiana. Nós temos um batismo que aconteceu ali. O pastor Cícero ministrou o batismo. Aqui está um batismo que foi ministrado pelo pastor Cícero Barros. Suriname. Suriname. Suriname tem uma população de 555 mil habitantes. Suriname. Suriname tem uma população de 555 mil habitantes. Nós temos no Suriname nove membros. Nós temos nove membros. Aí está a foto do Palácio Presidencial no Suriname. Aqui está o Palácio Presidencial no Suriname. Aqui está o Palácio Presidencial no Suriname. Há um aspecto interessante no Suriname. A diversidade cultural existente ali. Essa é a diversidade de culturas existindo ali. Suriname abriga muçulmanos, católicos, indianos. Suriname tem muslims, católicos, indianos. Aí na foto vocês acompanham uma mesquita árabe, uma igreja católica e também um templo indiano. Aqui vocês podem ver uma igreja católica, um templo muslimo e também um templo indiano. Os desafios do evangelismo ali são grandes. O desafio do evangelismo ali é grande. É um grande desafio. Até o ano de 2007 nós não tínhamos nenhum membro no Suriname. Até 2007 nós não tínhamos membros no Suriname. Havia esse desafio para a região sul-americana. E isso foi um desafio para a região sul-americana. Atendendo esta mensagem especial, novos territórios deverão ser trabalhados e homens inspirados pelo Espírito Santo. Deverão ser trabalhados por homens inspirados pelo Espírito Santo. Nessa presente obra, nessa presente época, deve haver representantes da verdade presente em cada cidade e nas mais remotas partes da Terra. Novos territórios deveriam ser alcançados. E o Suriname era um desafio para o evangelho. Então, este casal. E este casal. Nós temos aqui o jovem Ed Berg com a sua esposa e o seu filhinho. Este jovem vivia no Brasil. E sentiu o desejo de desbravar a obra no Suriname. Mesmo tendo conhecimento de todos os desafios que o evangelho ia enfrentar, ele tomou então a decisão de ir ao Suriname. Na época era ele e a esposa. Naquela época, era ele e a sua esposa. Então, ele foi para o Suriname. Ele foi para lá como um missionário leigo. Sem vínculo com a obra. Ele não estava trabalhando para a igreja. E quando ele chegou no Suriname, ele não conhecia ninguém. E ele não conhecia ninguém quando ele chegou lá. Não falava a língua do país, o holandês. Ele não falava o idioma do país. Não falava o dialeto do povo, o tak-tak. Ele não falava o dialeto do povo, o tak-tak. Então, ele chegou ali sem conhecer ninguém, sem falar o idioma do país. E agora começou a dar os primeiros passos em busca de almas. Enfrentando todos esses desafios, ele começou a conquistar amigos ali naquele país. E ele reconhece hoje que foi uma bênção de Deus ter ido ao Suriname. E hoje, ele aconheu que foi uma bênção de Deus para ele ir ao Suriname. Ele aprendeu a falar fluentemente o holandês. Ele aprendeu a falar fluentemente a língua do povo, o tak-tak. E pela necessidade, aprendeu a falar fluentemente também o inglês. E por necessidade, ele também aprendeu a falar fluentemente o inglês. Em maio de 2010, foi realizado o primeiro batismo no Suriname. Em maio de 2010, o primeiro batismo foi realizado em Suriname. Três preciosas almas foram agregadas à igreja. Três preciosas almas foram agregadas à igreja. Depois, a missão foi organizada ali no Suriname. Depois, nós organizamos a missão ali no Suriname. E hoje, nós temos uma comunidade maior. E hoje, nós temos uma comunidade maior. A igreja está em desenvolvimento. E a igreja está desenvolvendo. Também contamos com a participação do irmão Cícero, que residiu no Suriname. E hoje, a nossa obra está estabelecida no Suriname. Está registrada no Suriname. E os irmãos estão empenhados em concluir a primeira igreja e a sede administrativa do campo da missão do Suriname. E os irmãos estão trabalhando para concluir a primeira igreja em Suriname. E também, ela será a regra da missão. Essa foto é recente. Essa é uma foto recente. Agora, necessitam apenas de recursos para concluir o restante da obra. E agora, eles precisam de alguns fundos para concluir o trabalho. Se você sente o desejo de colaborar com a construção do Suriname. Se você deseja ajudar com a construção lá. Estamos recebendo doações para que essa obra seja concluída o mais rápido possível. Estamos recebendo doações para terminar esta construção o mais rápido possível. E, diante disso, hoje nós temos a obra registrada em todos os países da América do Sul. E, hoje em dia, nós temos a Igreja registrada em todos os países da América do Sul. Algumas com um número maior de membros, outras com um número menor. Algumas com um número maior de membros, algumas com um número menor de membros. Mas a bandeira da verdade está estabelecida em cada país da região. Agora, o desafio prossegue para alcançar todas as cidades da região. E, diante de nós, recai, então, a grande e solene responsabilidade, anunciar o Evangelho. E, diante de nós, é a grande responsabilidade e solene responsabilidade de prestar o Evangelho. Os irmãos da região sul-americana têm esse desafio. O abençoamento da região sul-americana tem esse desafio. Mas esse não é o desafio da região sul-americana. Mas esse não é o desafio da União Sul-Americana. Esse é o desafio de todas as regiões. Esse é o desafio de todas as regiões. Alcançar todos os países. Alcançar todos os países. E, depois, alcançar as diversas cidades que formam o país. E, depois, alcançar todas as cidades que formam o país. Está diante de nós o grande desafio da evangelização. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. E, testemunha a todas as gentes. E, então, virá o fim. E esse Gospel do Reino será pregado em todo o mundo. Se você está desejoso de contemplar Jesus em glória. Se você está desejoso de ver o ponto final na história deste mundo. Se você está desejoso de ouvir as boas-vindas de Jesus aos vencedores. Se você está desejando ouvir o bem-vindas de Jesus aos vencedores. O Senhor está te convidando para que você anuncie o Evangelho. O Senhor está te convidando hoje para prestar o Evangelho. Para que você compartilhe a sua fé. Para que você compartilhe a sua fé. Para que você aproveite todas as oportunidades para falar de Jesus. Para que você apresente a solução para o homem pecador. Para que você apresente a solução para todos os problemas deste mundo. Use a oportunidade de apresentar a solução existindo para todos os problemas deste mundo. Se unirmos as nossas forças. Se unirmos as nossas forças. E pedirmos o batismo do Espírito Santo. E pedirmos o batismo do Espírito Santo. O Senhor vai nos revestir do poder. O Senhor nos dará o poder do Espírito Santo. E com o poder do Espírito Santo. Trabalharemos incansavelmente na salvação de almas. E o Senhor vai coroar o esforço abnegado da igreja com o derramamento do Espírito Santo em plenitude. E o mundo será iluminado com a glória do Senhor. E o mundo será iluminado com a glória do Senhor. Você deseja participar desta obra? Desta missão? Quantos desejam participar desta missão? Desta magna obra? Obrigado. Que o Senhor os abençoe ricamente. E que todos saiam daqui com o desejo de falar do Evangelho e apresentar Jesus a todos os pecadores. Que o Senhor nos salve para o Seu reino. E nos conceda o grande privilégio de estar no alvorecer daquele grandioso dia. E que o Senhor nos abençoe e nos conceda este grande privilégio. De ouvir dos lábios de Jesus as boas-vindas da salvação. E que o Senhor nos abençoe e nos conceda este grande privilégio. May the Lord bless us and grant us this great privilege. Amém. Amém.